Apresentando o Chevrolet Celta, ano 2013, modelo 2014, na cor vermelha. Capô com ponto com risco. Paralama dianteiro, lado esquerdo com risco. Porta dianteira, lado direito com riscos. Paralama dianteiro, lado direito com risco. Paralama direito, ponto com risco. Para-choque traseiro com a pintura descascada. Paralama traseiro, lado esquerdo com risco. Porta dianteira, lado esquerdo com risco. Paralama dianteiro, lado esquerdo com risco. E para-choque com risco. E para-choquee, lado esquerdo com risco. ParalamaCEO. Paralama deanteiro, lado esquerdo. Paralama deantesro...